O item 5, processo 48.500, 11.02.2016-11. Reajuste a refário anual de 2016 da hidrelétrica Panambi-SA, Intropan, a partir de 22 de julho de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa, que estará lendo o voto, será o diretor André Pepitone. Eu incubi o diretor Tiago de ler o processo tarifário de sua relatoria da hidrelétrica Panambi, conforme apregou o secretário-geral. Então, a Hidropan é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, atende cerca de 18.000 unidades consumidoras, tem uma receita da ordem de 44 milhões, e no processo tarifário de 2015, as tarifas da Hidropan foram em média reajustadas em 0,68% pela resolução homologatória da ANEL 1908. Em 5 de abril de 2016, a resolução homologatória 2046 prorrogou até 21 de julho de 2016 a vigência das tarifas de aplicação homologadas em 2015, em consequência da alteração da data de aniversário contratual da Hidropan, conforme o quinto termo aditivo firmado em 9 de dezembro de 2015, referente à renovação do contrato de concessão 86. A superintendência de gestão tarifária, pela nota técnica 228, de 12 de julho, consolidou o cálculo do reajuste. E no dia 12 de julho, encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Hidropan, Então, as planilhas contendo o cálculo do processo tarifário. A Procuradoria Federal conheceu da Minuto de Resolução e a chancelou, é o relato do diretor Tiago, e passa a fundamentação. O reajuste tarifário da Hidropan conduz a um efeito médio, a ser percebido pelos consumidores, de menos 10,27%, distribuindo da seguinte forma, na alta tensão, de menos 13,77%, e na baixa tensão, de menos 7,89%. Eu passo aqui já a tabela 2, abaixo do parágrafo 14, onde a gente observa que a parcela A, que compõe o reajuste tarifário, teve uma redução de menos 6,81%, e a parcela B de um aumento de 2,44%. Então, na parcela A, contribuiu para essa redução, os encargos setoriais, com redução de menos 3,59%, capitaneado, sobretudo, pela redução da conta CDE, uso, de menos 4,54%, o custo de transmissão praticamente neutro, uma redução de menos 0,10%, e o custo de aquisição de energia, uma redução de 3,12%. Isso tudo conduz a um IRT econômico de menos 4,37%. Quando acresce os efeitos do financeiro, está tendo uma retirada dos próximos 12 meses de 2,48%, e também do processo passado de menos 3,43%. Então, compondo o financeiro com um reajuste econômico, temos o efeito médio ao consumidor de menos 10,27%. E, conforme aponta aqui o diretor Tiago, na parcela A, teve a redução dos encargos setoriais, que diminuiu 18,52%, capitaneado, sobretudo, pela redução da CDE. Custe de transmissão, teve uma redução de menos 2,01%, o que conduzindo ao efeito médio no reajuste de menos 0,10%. E a variação do custo de transmissão é explicada pelos seguintes fatores, aponta o diretor Tiago, dois fatores. Primeiro, pela parcela de ajuste negativa, que compensa déficit ou superáfito de arrecadação, que ocorre no âmbito da apuração realizada pelo ONS, e a redução da proporção atribuída ao segmento de consumo no rateio do pagamento do montante a ser arrecadado pela TURST. Temos que o custo de compra de energia variou menos 6,16%, que teve um efeito médio no processo de falha de menos 3,12%. E tal redução advém da nova tarifa de energia de suprimento homologada no reajuste TRGE, a qual sofreu decréscimo em função da redução do P-Mix em relação ao valor de 2015, bem como da redução dos itens financeiros que impactaram a tarifa de suprimento. A gente tem aqui a tabela 3, que demonstra que o mix era de 2,205,56 reais por megawatt-hora, reduzindo para 192,90. E agora sobre a parcela B, que representa 28,67% do custo da concessionária, essa teve um incremento de 2,44. Então a parcela B foi atualizada considerando a variação acumulada de GPM, um período também de 3 meses, como no processo anterior, que foi de 12,96, e descontada de um fator X de 3,20. A resolução 1507,2013 estabeleceu o componente PD e o componente T do fator X em 1,40 e 1,86. Esses componentes em função do período agora não ser de não de 12,13 meses, os componentes foram proporcionalizados, de modo a refletir o ganho de produtividade de todo o período. E assim, o cálculo do fator X foram considerados, então, os componentes PD e T de 1,52% e 1,86. E no caso da Hidropan, a variação média dos indicadores DECFEC entre os anos de 14 e 15 foi de 11,3, de modo que o componente Q do fator X é de 0,82. Então, dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação de GPM de 12,96, o fator X de 3,20, o que conduz a um fator de atualização de R$ 9,76 e um impacto tarifário de R$ 2,44. O gráfico 4 apresenta a composição da receita com tributos e a gente chama a atenção que o custo de distribuição é de 19,8%, custo de energia 32,7%, encargos setoriais 12,9%, tributos 31,1% e a transmissão de 3,5%. E aqui temos a tabela 4 que apresenta, descreve a composição dos componentes financeiros. Chama-se aqui a atenção da CVA concernente à CDE, que representou repasse de R$ 908.000,00, com efeito reajuste de 2,05. Também temos a CVA Energia no valor negativo de R$ 333.000,00, que teve um impacto no reajuste de menos 0,75%. Teve a reversão da receita também faturada como os componentes financeiros de CDE e compra de energia estabelecida pela RTE para os períodos de competência cujos pagamentos estejam nas respectivas CVA's e já não tenham sido revestidos nos últimos processos tarifários. Também teve impacto relevante no reajuste, menos 5,84%. E a SGT destaca na nota técnica 228 que o efeito médio está a ser percebido pelos consumidores da hidropan de menos 10,27% e contribuiu para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos 9 anos abaixo da variação do IGPM que foi de 85,64% e do IPCA que foi de 76,25%. A gente observa aqui o gráfico. Lá em 2007 a tarifa era R$ 343,71,00 o B1 residencial passando agora para R$ 488,71 após todo esse período. Sobre a subvenção da CDE tem-se que a Eletrobras deve repassar a Hidropan mensalmente em relação à competência de julho de 2016 a julho de 2017 o valor de R$ 39.672,24. Assim, diante do exposto do que consta no processo o diretor Tiago vota pela emissão de resolução homologatória minuto anexo a fim de homologar o índice de registro tarifário da Hidropan com efeito médio de 10,27% que deve vigorar a partir de 22 de julho de 2016 fixar a tarifa TUSTE e a tarifa TE estabelecer o valor da DIT e homologar em R$ 39.672,24 o valor mensal que deve ser repassado pela Eletrobras para a Hidropan a título de custo de e os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto do diretor Tiago em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Hidropan Hidroelétrica Panambi VSA vigorar a partir de 22 de julho de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 10,27% sendo de menos 13,77% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 7,89% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso e de energia elétrica aplicada aos consumidores usuários da Hidropan estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar em 39.672,24 reais o valor mensal de recursos da CDA a ser repassado pela Eletrobras a Hidropan de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item